E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Isso aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como abrir porta no Blender. E eu vou... Já já coloquei o movimento do personagem e a física nele. Eu ensinei a fazer isso nos vídeos anteriores aí, só para a gente ganhar tempo mesmo. Primeiramente, eu vou vir no nosso chão e eu vou dar um corte nele, corte na malha. Vou apertar Ctrl R e vou apertar a tecla 2. Ele vai dar um corte duplo. Eu dou um clique, aperto esse Y e coloco na largura da parede que eu quero. A parede que eu quero é onde vai ficar a porta. Vou colocar ela aqui, tá bom. Agora eu vou dar Ctrl R com... Apertar o número 2. E vou dar um SX para a largura da nossa porta. E assim tá bom. Vou trazer ele para cá. E agora eu vou selecionar só onde eu quero subir. Vou criar aqui uma nova propriedade chamada Normal. Um novo material. Clico aqui no mais, New e coloco parede. Que vai ser a cor da nossa parede. Vou na cor... Laranja. Vou apertar aqui em assim. E vou subir a nossa parede. Só que ela não pintou toda, né? Ok. Agora já tá pintada toda. Aqui está a nossa parede na qual nós queremos entrar. Agora vamos criar a porta. A porta vai ser bem simples. Nós vamos entrar no modo de edição aqui. Selecione isso aqui e dá um Shift D. Shift D copiou. Agora aperte P e aperte Selection. E aqui nós temos um objetozinho separado. Nesse objetozinho, a gente vai dar um E e vamos subir ela. Que vai ser a nossa porta. Apertar A duas vezes e dar um SX. Para afinar um pouco. E agora a nossa porta está pronta. Vem aqui e aperta a origem. Origin to Geometric. O centro do objeto. Vamos provar agora para o centro da massa. Agora nós vamos deletar essas duas propriedades que estão nele aqui. E vamos adicionar a nova. E vamos chamá-la de porta. Colocamos uma cor diferente aqui. E aqui está a nossa porta já criada. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos na porta aqui. Vamos entrar no modo de edição e vamos puxar arrastar a porta para cá. Esse ponto laranja aqui tem que estar no final dela. E agora nós vamos chamá-la para cá e ir de volta. Novamente. Agora quando ela abrir, olha só. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma animação para essa porta. Vem aqui em Dropsheet. Coloca em Activator. Cria uma nova. E coloca a porta. No 1. Você vai apertar aí. Rotator. Você vai colocar onde a duração da sua animação. Por exemplo, no frame 20. Ela vai estar assim. Aperte RZ. E faça isso. E agora a nossa animação está pronta. A hora que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui um sensor do tipo mensagem. E vamos colocar abrir porta. E no atuador nós vamos colocar action. Coloca o nome da ação que a gente fez, que foi a porta. E aqui você coloca ping pong. E agora aqui no end você coloca no 20. E no start no 1. Lembrando que foi de onde você começou e acabou. Agora nós vamos criar. Nós vamos vir ao nosso personagem. Vamos criar uma propriedade chamada player. E aqui na porta nós vamos criar uma propriedade chamada porta. Vem aqui na porta e coloca actor. E tudo bem. Agora eu vou adicionar a câmera para o nosso personagem. Eu ensinei a fazer isso também nos vídeos anteriores. Não precisa ter problema aqui. Só vou sair lá ver o vídeo. Prende como é que faz. E tá tudo certo. Ok. Que está o nosso personagem já com a câmera. Só que a porta ainda não está abrindo. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos criar um sensor. Do tipo... Tipo wait. E vamos criar um sensor também do tipo... A tecla que você quer que ele abra quando aperte. Vai ser a tecla... Return. Que é a enter. Não. Vou colocar a tecla E. E na propriedade daqui nós vamos colocar a porta. Que é a propriedade da nossa porta lá. Que nós demos o nome. Colocar 1.0. O eixo aqui é mais Y mesmo. O eixo. E aqui você vai fazer o seguinte. Você vai adicionar o nome do... Da mensagem que a gente criou. Que foi essa mensagem aqui. Deixa eu voltar lá para não acabar atrapalhando tudo. Foi essa mensagem aqui. Pode dar um clique aqui. Ctrl C. E no personagem. Subject. Ctrl V. E agora... Vamos ligar tudo aqui. Liga 2 em 1 aqui. No end. E depois... Liga aqui, ó. Ok? Agora vamos ver se está funcionando. Deixa eu aumentar o raio aqui. Olha só. Que maneiro. Agora a gente vai... Encostar que essa de novo ele vai fechar. Encostar. Abre. Fecha. Isso aí galera. O vídeo de hoje foi isso mesmo. Espero que tenham gostado. Segue no canal para mais vídeos como esse. Vou estar sempre lançando vídeo para iniciantes. Mas logo vou estar também lançando vídeo para pessoas mais avançadas também no Blender. Faça esse comentário aí. Se tem alguma dúvida, comente que eu vou ajudar. Posso até fazer um vídeo separado só para ajudar quem precisa. E se inscreva no canal. Visite o site. Dê favorito. E dê sua opinião também. Caso você queira um tutorial novo de algo que você não está no Blender. Pode falar que eu estou aqui para ajudar. E foi isso o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau.